E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui com ela. Com a Andressa, a minha namorada. Oi Andressa, como que cê tá? A galera tá com saudade de você. Oi gente, como vocês estão? Chega mais, chega mais, chega mais. Mas hoje eu chamei você pra gente gravar um vídeo, né? E eu até falei pra você já qual que é o vídeo, né? É uma tag, né? Que rola muito na internet. Não sei se você já viu alguém fazendo isso, que é quem é mais provável. E a gente vai fazer essa tag no sentido ali de casal. Tem também pra casal. Como que funciona, Andressa? Tipo assim, ó. Quem é mais provável furar o treino? Hum, legal. Não sei. Quem será, né? Você, né, Mike? Será? Quem é mais provável que o treino? Rapaziada, vamos ver aqui o que a gente sabe um do outro, o que a gente já entende um do outro, pra falar que um é mais provável que o outro ou não. E vocês deixem nos comentários a opinião de vocês aí a respeito disso. Vou tá lendo comentário aí de todo mundo, então capricha no comentário aqui abaixo. Também deixa o likeão aí, que ajuda a gente demais. E se inscreve aqui no canal. Você tá pronta? Sim, eu tô pronta. Tá pronta? Ah, eu acho que eu tô, né? Eu só não sei se vai ter umas perguntas ali meio constrangedoras, porque vai pegar a do Google. Não é pergunta que eu fiz, sabe? Pode vir qualquer coisa, então. Pode vir várias coisas. Então aí vai ser com a gente, ó. Então se prepara aí. Vamos começar aqui, ó. Quem é mais provável. Galera, se vocês quiserem mais vídeos com a Andressa, vocês têm que deixar o like. E até agora não bateram a meta de like lá pro nosso beijo, Andressa. Então eu não vou mostrar o beijo ainda. Eu não sei porquê. A galera quer ver lá me beijando, gente. Tipo assim, mano. Ó, beijei, tá ligado? Mas eles querem ver de boca, assim, sabe? Eles querem ver aquele beijo, assim, de língua. Será, Andressa? Será. Será, vai. Será, será. Andressa, você vê assim, ó. Eles vão falar assim que a gente tá namorando de mentira. Porque a gente não tá beijando, entendeu? É, rapaziada. Então, ó, 100 mil likes aí eu mostro o nosso beijo, mano. O negócio é o seguinte. Vamos começar isso aqui? Tá pronta? Vamos começar. Tá pronta. Vamos começar ali, rapaziada. Vamos ver aqui quem é mais provável. Ó, vamos pra primeira pergunta aqui de quem é mais provável. Quem é mais provável tomar um banho de mais de meia hora? Eu acho que é você, hein? Sim, sou eu. Eu acho que é a Andressa. Porque a Andressa, gente, ela fez uma amostra, como que se diz aí? Uma amostra grátis no começo, quando eu conheci ela, ela se arrumava super rápido. Ela tomava banho super rápido. Agora, que ela laçou o boi com o meu amigo, é mais de meia hora, tranquilo, hein? Ah, demora um pouquinho. Demora um pouquinho, né? Mas quando eu vou lavar o cabelo, por isso. Porque eu sou por conta da academia, não tem como, gente? Quem é mais provável, ó, olha isso aqui. Quem é mais provável ir trabalhar num circo? Ah, você. Por quê? Ah, você é mais animado, mais divertido, é mais espontâneo. Eu tenho cara de palhaço, né? Eu tenho cara de palhaço, né? Eu acho que provavelmente seria eu mesmo, rapaziada. Eu acho que se eu fosse pra ir pra um circo, eu não ia ser o palhaço. O que você seria? Eu ia ser aquele cara que fica rodando com a moto no globo da marca. Ah, é verdade. Por mim, menos por certo, é verdade. Ó, vamos aqui pra próxima. Quem é mais provável de peidar dormindo? Eu acho que é a Andressa, hein? Ah, eu acho que é você. Por quê? Porque você come os negócios de academia, fitness, e eu saio dessa aí, sabe? Eu já faço uns dias que eu não faço dieta, né? É, também é a Andressa. Então, eu acho que é Andressa, hein? Só que eu nunca escutei, galera. Nunca ouvi o ronco do motor, né? Nunca ouvi o barulho, então não tem como eu afirmar, né? Ó, quem é mais provável de morrer primeiro em um apocalipse zumbi? Quem será? Eu ou ela? Ela é mais calma, eu sou ligadão. No apocalipse zumbi, eu acho que... Eu acho que você. Por quê? Porque eu acho que você ia querer ir contra os zumbis. Ia morrer? É. Ai, meu Deus. Eu acho que ele não ia aguentar ficar em casa, né? Então, você não ia aguentar. Ele ia aguentar ficar trancado? Ele não ia aguentar ficar trancado. Ele ia sair, ele ia trombar com os zumbis na rua. Quem é mais provável esquecer o aniversário? Eu sou ruim com dados. Eu também sou péssima com dados. Esqueci até o casamento de uma amiga, então... Tá, porque... Será que os dois? Eu acho que você, hein? Ah, eu acho que eu. Eu acho que você, hein? Porque eu ainda lembro, né? Quanto que é o seu aniversário? Eu acho que você tá... Ai, eu também. Eu acho que essa, galera, tá bem nivelado, viu? Nessa aí, hein? Ó, quem é mais provável se preocupar por coisas mínimas? Eu acho que eu, hein? Aí eu já me logo me auto-intitulo, porque eu sou muito detalhista. Então é coisa mínima. Coisa mínima é detalhe. Então você. Eu? Você acha também? Ah, eu acho que você também. Tá bom. Quem é mais provável fazer uma tatuagem? Ah, eu acho que no momento eu. A Andressa? É. Porque eu tô nas vibes das tatuagens. Você fez uma, né? Aham. Aqui, ó. É a primeira sua, né? É a primeira tatuagem dela na fazenda. E eu fiz essa. E eu fiz essa. Eu fiz algumas e já parou, né? E essa, né? Desse lado aqui mesmo, né? É. Ó, quem é mais provável ficar deitado no sofá o dia todo? Ah, essa é complicada. Eu, essa semana, eu fiquei o dia inteiro no sofá, galera, assistindo Game of Thrones. Ah, então, acho que é você. Quem é mais possível manter a calma? Tá escrito caldo ali, mas tá errado, né? Quem é mais provável manter a calma durante uma discussão? Aí, eu acho que é você. Eu, com certeza eu. Aí, Andressa. Porque a Andressa é bem plena, rapaziada. A Andressa é bem calma. Ela não é estressada. Ela não é pilhada. Ela não é aquela pessoa paranoica, né? E aí, eu sou meio doido, assim. Eu sou meio de lua. Vai ficar mais agitado. Quem é mais provável fazer um pierce? Você. Eu. Você, que você já tem, né? Sim, já tem. Você quer um piercing? Já tem um piercing no nariz. Eu já tive um na língua, sabia? Sério? Aí, eu fiquei sem... Assim, o piercing me fechou, meu. Virou um negócio, assim, sabe? Não curtiu. Não deu bom. Mas quem sabe eu não faço um outro aí, né, rapaziada? É que sabe. De repente, colocar um aqui na sobrancelha. Aí, vocês decidem onde... Colocar um na sobrancelha, você acha bonito? Onde o Mike deve colocar um piercing. Você acha bonito colocar um na sobrancelha, assim? Ah, fica melhor. Você curte? Ah, porque você acha, assim? Ah, vai ficar diferente. E aqui no nariz, assim? Ah, é legal pra quem curte, assim? É. É legal, mas diferente. Isso foi um sim ou não? Ah, foi um... Não, né? É legal, mas tem que ver o gosto, né, gente? É. É difícil, é difícil opinar. Pode soltar o verbo. Você acha que seria legal o nariz, assim? Igual aqueles de boi, assim? Ah, das fazendas. Eu não curto muito, mas... Pra quem gosta... Quem é mais provável usar a mesma roupa uma semana seguida? Eu acho que... Não sei, pode ser eu, hein? Porque direto eu tô com a mesma roupa gravando. Comigo só se for a roupa que eu vou dar aula, né? Porque as roupas que treinam são muito, então é impossível. É. Dá pra usar a mesma calça uns dois dias pra dar aula. Não é legal. Quem é mais provável comer uma pizza inteira? Eu acho que eu. Você? Com certeza, eu como bem mais que você, Mike. Será? Aham. Tá uma brigadora, podia fazer uma disputa a qualquer hora aí, né? Quem come mais? Deixa eu, eu vou gastar essa disputa. Bom que nesse vídeo daí eu ia comer pra caramba, né? Isso é um vídeo muito bom. Tem uns vídeos que é muito bom de gravar. Um vídeo bem saboroso. Um vídeo de comida, um vídeo de comida é coisa de louco. Quem não gosta? Quem é mais provável tirar mil fotos e gostar apenas de uma? Ah, eu acho que... Eu acho que é você, hein? Sim, eu. Tirei um monte de foto dela na viagem. Ela postou, acho que pouquíssimas. Acho que duas. Mas eu também sou bem assim, viu? Só que eu já tenho uma familiaridade. Eu acabo não precisando tirar tantas, né, galera? Ó, quem é mais provável se atrasar pra uma reunião importante? Acho que eu. Você, Andressa. Andressa, personal. Quem é mais provável assaltar a geladeira de madrugada? Eu acho que é eu. Porque a Andressa ainda come certinho, né? Que ela faz a dieta. Então eu não tenho horário. Eu tô nem aí. Deu fome. Se eu tô com fome, eu vou comer, velho. Eu vou comer mesmo. Quem é mais provável não terminar alguma coisa por preguiça? Hum, boa pergunta, hein? Não terminar alguma coisa por preguiça? É. Ai, eu acho que eu. Você? Você tem costume de, às vezes, deixar... Já fiz isso. De não terminar alguma coisa por estar com preguiça. É. Quem é mais provável se atrasar no dia do casamento? É. No dia não é casar, provavelmente será ela. É. Podia ter que seja eu. Quem é mais provável ficar pelado na rua? Ah, com certeza, Mike. Eu? Por quê? Ah, com certeza. Eu não. Eu não quero ir, não. Não, Mike. Com certeza. Quem é mais provável colocar fogo na casa? Eu acho que eu, porque eu sou desastrado. E eu tenho um imã pra confusão, rapaziada. Então, provavelmente pode ser eu, né? Escondido. Quem é mais provável discutir com o outro por nada? Eu? Com certeza. Por que eu? Com certeza. É por quê? Por quê? Ah, louco. Não, rapaziada. Não, mas dá um exemplo. Sério? É, ué. Se eu demoro pra responder no WhatsApp. Ah, então, mas... É dois dias, rapaziada. Dois dias. Dois dias. Dois dias. Dois dias nada. Aí não dá, né? Dois dias, rapaziada. Quem é mais provável dançar em público? Dançar em público? Eu acho que... Não sei. Eu acho que... Eu não sei dançar. Eu não sei dançar. Não é, mas se o Mike estiver um pouco mais animado, ele dança. Ele faz altos facinhos. Só dando altos facinhos? Quem é mais provável ser romântico? Vamos ver, vamos ver. Você acha que eu sou romântico? Eu acho que é eu, hein, rapaziada. Eu acho que o Mike, ele é um pouco mais romântico. Você tá procurando ou o que você acha? Fala aí. Eu acho que você é mais romântico. Nossa, você tem que falar a verdade? É, você é mais romântico. Ai, ganhei essa, hein, rapaziada. Eu sou mais romântico. Quem é mais provável dormir ou assistir num filme? Você, né? Eu, com certeza. É difícil dormir e assistir num filme, sabe? Eu durmo até na série, porque a gente não assiste. É muito difícil. E quem que é mais provável tropeçar e cair na rua? Ai, eu. Você? É. Você tropeça bastante? Eu já tropeço. Parece que fica com preguiça de andar, não levanta a perna de... Mas pedras no caminho vão ter mesmo, mas a gente vai tropecar. O negócio é o seguinte. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aí. Se vocês acham que esse quem é mais provável aqui foi certinho, foi sincero. Deixa aí se vocês gostaram. Vou estar lendo comentários aí de todo mundo, beleza? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que está saindo. E bom, por hoje é só, Andressa? Sim, por hoje é só. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E até a próxima.